Olá, corretor! Neste vídeo daremos continuidade aos principais termos digitais aplicados ao mercado de seguros. Outro termo bastante promissor no mercado de seguros é o bot, que vem a ser softwares que executam tarefas específicas utilizando a inteligência artificial. No mercado de segurador já é muito comum segurados e corretores serem atendidos por bots perante as seguradoras, mas a aplicação disso ainda está só no começo. Imagina você da sua corretora dialogando com a seguradora utilizando o seu robô e o seu robô vai estar conversando com o robô da seguradora, pedindo segunda via, status de sinistro, pagamento, renovação, enfim. Uma série de assuntos cotidianos que hoje consomem seu tempo, seu dinheiro, pode ser feito através de um robô. Acompanhe nosso próximo vídeo, que tem muito conteúdo legal para a gente discutir. Deixe seus comentários e se inscreva em nosso canal no YouTube. Até a próxima!